Elegias Livro 4, de Sexto Propércio, Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Propércio Tudo que vês, estranho, nesta imensa Roma, foi morro e mato antes do Frígio Enenias. E onde a febre naval se sagra o Palatino, deitava o gado do exilado Evandro. Ercoeram-se aure os templos a deuses de Barro. Sem ofensa por ser cabana tosca, da rocha nua o pai Tarpeio retroava. E para os bois o tibre era estrangeiro. Onde se encontra o Celso Lar de Remo, outrora, na lareira era o reino dos irmãos. A cura que refugia em togas do Senado, tinha rudes anciões vestindo peles. A trompa convocava os quirites a fala, com cem deles no prado, eis o Senado. Não pendiam os todos no teatro, com cavo, nem de açafrão se perfumava o palco. Ninguém pensava em procurar um deus externo. Quando o povo tremia em ritos pátrios, mas sim sagra a parilhas vendo feno em fogo. E assim hoje um corcel ilustra o pasto. A humilde veste amava as ninhos coroados. Vacas magas levavam pobre andor. Gordos porcos lustravam os menores cúmpitos. Pastor trazia ovelha. Ao som do calamo, vestindo peles, lavrador vibrava o açoite. Donde Loperco teve o rito ousado. Rude soldado não luzia em arma e fausta. Com paus semi-queimados combatiam. Lickmon, com o seu elmo, inaugurou o pretório. E os grandes bens de Tácio eram ovelhas. São daqui Tices, Hanes, de Solonius Lúceres. Daqui, os quatro alvos Corsés de Rômulo. Bovilas é subúrbio, pois Roma cresceu. E Gábios, grande povo, agora é nada. Forte foi Alba, feita ao verem Alba. Porca, e até Fidenas era longa estrada. Hoje um romano tem dos pais somente o nome. Não pensa em loba que aleitou o seu sangue. Bom foi mandar os prófugos Penates, Troia. E com que aos pícios veio a nau da Ardânia. Que bons augúrios, pois que não os arrasara. O ventre do cavalo de madeira. Quando as costas do filho pendia o pai trêmulo. E o fogo não queimava os ombros pios. Veio o ânimo de Décio. As sicuras de Bruto. E Vênus trouxe as armas de seu César. As armas vencedoras de uma nova Troia. Feliz terra acolheu teus deuses. E o Lu, se a tripo de Avenal da Trépida Sibila. Preveu Remo purgando o Aventino. Ou se já tarde os cantos da Vat de Pérgamo. Foram reais para o longevo Priamo. Fora o cavalo. Danos. Vem seis em vão. E Leon. Vive jovem dará armas às cinzas. Nossa melhor nutriz fora a loba de Marte. Que muralhas cresceram com teu leite. Muralhas tentarei dispor num verso Pio. Aí de mim. Que som fraco em minha boca. Mas se brotar um rio deste peito exíguo. Servirá minha pátria por inteiro. Que eno singe seus cantos de áspera coroa. Ó baco, estende as folhas de tua eira. E que se orgulhe a umbré, inflada por meus livros. Umbré, a pátria do calímaco romano. Quem vira as altas cidadelas sobre os vales. Que estima os muros pelo meu talento. Ó Roma, ajuda. A obra é tua, cidadãos. Dai-me augure. E a ave cante ao meu começo. Ritos e dias. Canto e seus antigos nomes. Que meu cavalo sui nessas. Metas. Oros. Aonde vais? Deixa os fados de lado. Propércio. Teu fio não vem de um rolo auspicioso. Cantando atrás só lágrimas. Vais contra Apolo. Buscas remorso numa lira adversa. Falo firme e com firme autoridade. Ou. Não. Sou vate e vejo em bola bronze aos signos. Gerou-me o Babilônio Orope. De Arquitas. Eu sou Oros. Do lado velho Conon. Deuses são testemunhas. Não fujo a família. Nada em meus livros vale mais que o ver. Hoje dão preço aos deuses e até jovem a seita. O ouro. Os signos numa roda eclíptica. O mau astro de Marte. O astro feliz de Júpiter. O mau astro de Marte. O astro feliz de Júpiter. O de Saturno. A todos tão penoso. O que traz peixes e leão. Signo. Animoso. E capricórnio sobre a água espere. Direi. Caíste. Troia. Ináces. Roma Troica. Reinas por terra e mar eu cantarei. Pois eu disse. Quando a ria enviava seus gêmeos. Um deus vetou. Mas ela armou seus filhos. Que não trariam lanças aos pátrios penates. E agora as duas tumbas me confirmam. Luperco. Ao proteger a cara do cavalo. Não se cuidou da queda do animal. E galo. Ao vigiar bandeiras pelo campo. Caiu sangrando sobre o bico da águia. Moços marcados. Funerais da mãe avara. A contragosto fez-se a profecia. Quando Lucina prolongava a dor de Sinara. E o peso no seu ventre. Demorava. Eu disse. Faz a Júnior um voto suscetível. Pariu. Mais um troféu para os meus livros. Não nos revela o antro de Júpiter líbio. Ou as entranhas que comentam deuses. Nem quem anoto bater asas de uma. Cralha. Ou sombra morta vinda de águas mágicas. Deves olhar a ver o céu. O atalho aos astros. E buscar a verdade em cinco zonas. Cá o cássio é bom exemplo. Pois soltaram e aules. As naus bem presas nos rochedos. Pius. Tingindo o seu punhal na filha de Agamemnon. Para o atrida lançar com sangue as velas. E os danos não voltaram. Reprime o teu pranto. Troia arrasada. E encara a costa e o beia. Náplio acendeu a noite as chamas. Vingadoras. E a Grécia nada em meio aos seus despojos. Anda. Oh Elida vencedor. Viola bate. Que Minerva proíbe ser despida. Chega de história. Agora volto-me aos teus astros. Prepara-te sem medo para as lágrimas. Gerou-te a velha umbre de nobres penates. Minto. Ou acerta as margens da tua pátria. Onde a mevânia nebulosa orvalha o campo. E de água estiva abraza o umbre o lago. E no alto da escarpada se cerguera um muro. Muro famoso pelo teu talento. Colheste os ossos de teu pai no tempo errado. Foste forçado a ter humildes lares. Pois se antes muitos bois aravam tua messe. Triste estaca tomou a terra. Fértil. Tiraram de teu jovem colo a bulaurea. E ante os deuses da mãe tomaste a toga. Então vem te ditar os versos seus. Apolo. E te proíbe a falha em foro insano. Forje elegia. Obra enganosa. Eis teu quartel. Que a turba escreva e siga teu exemplo. Com doces armas tu militarás por Vênus. Como inimigo útil dos seus filhos. Todas as palmas que alcançares com suor. Uma só moça arrasará. Brincando. Mesmo que arrancas esse gancho do teu queixo. Mesmo que arrancas esse gancho do teu queixo. É vão. O anzol te fisga pelo bico. Aos mandos dela tu verás a noite e o dia. Sem ordens. Não cairá nenhuma lágrima. Não servirão mil guardas. Nem portas. Seladas. Basta uma fenda para te enganar. Agora. Quer teu barco lute em meio às ondas. Quer vasenerme ao inimigo armado. Que a se abra a terra trêmula em profundo abismo. Teme a coroa octópode de câncer. Ponto. Se te espantas com tantas formas neste corpo. Toma os sinais paternos de vertuno. Eu sou estrusco. Vim de estruscos. Sem pudor. Por ter largado em guerra o larvolcínio. Este povo me apraz. Não quero um templo. E burnio. Ver o foro romano já me basta. Aqui passava outrora o rio Tibre. Dizem. Que ouviam sons de remos contra as ondas. Depois que ele cedeu seu chaco aos descendentes. O rio reverteu. Virei vertuno. Ou porque colho fruto a cada ano versado. E devem o culto ao deus vertuno. Por mim a causa a uva dor nos cachos púrpuras. E a semente leitosa em funa espiga. Tu vês doces cerejas. Ameixa. Outornal. E a mora vermelhar num dia estivo. Com coroas de fruta o semeador faz votos. Pereiras dão maçãs. Contra seus troncos. Me ofendes. Falsa fama. O nome é de outra causa. Agora atenta ao deus que se apresenta. Vai bem com toda a forma minha natureza. No que me converteres cerebelo. Põe-me em vestes de cos. Que viro moça fina. Quem nega que de togue eu seja um homem. Dá-me uma foice. Singe-me de fé no ar. Fronte. E dirás que esta mão sigava os campos. Tomei armas há tempos. Lembro. E fui louvado. Fui ceifador com meu pesado cesto. No tribunal. Sou sóbrio. Se me pões coroas. Dirás que o vinho sob me há. Cabeça. Singe com mitra. E furto a aparência de aco. Furto a de febo. Se ganhar um plectro. Caço. Se tenho redes. Mas se pego a flecha. Serei patrono da plumosa caça. Vertumno tem também forma de auriga. L. Sustenta um ágil peso nos cavalos. Com um chapéu. Eu fisgo peixes pelo calamo. E viro um vendedor. Com longa túnica. Pastor. Sei me curvar sobre o cajado. Sei. Levar rosas em cesto empoeirado. E por que acrescentar. Se é minha maior fama. Que o melhor dos jardins eu tenho a mão. Pepino verde. Abóbora de ventre inchado. E couve presa ao junco são meus marcos. Nenhuma flor abre no prado. Sem que a ponham. Em minha fronte. Murchido ou semente. E como em toda forma eu me converto. Onimodo. Este nome me deu a língua pátria. E tu recompensaste os meus etruscos. Roma. Pois daí vem o nome rua. Estrusca. Quando vieram lecomédios com o exército. Tombando as armas do ferino tácio. Eu vi linhas perdidas. Dardos despencando. E inimigos em torpe retirada. Mas faz. Semeador dos deuses. Com que. Sempre. Passem romanos aos meus pés. De troga. Mais seis versos. A ti. Correndo ao tribunal. Não prendo. Eis minha linha de chegada. Fui tronco de ácer. Talho apressado de foice. Deus pobre da urbe amada do rei. Numa. Que a terra osca não te estrague as mãos de artista. Mamúrio. Ó escultor da forma em bronze. Que pôde me fundir em tão versáteis modos. Uma só obra. E mais do que uma honra. Ponto. Mandar etus esta missiva aos selicotas. Sem tanta ausência ainda fores meu. Se alguma parte do que leres vem borrada. Serão rasuras feitas pelas lágrimas. Se o traço incerto de uma letra te confunde. É sinal de que a destra desfalece. No frequentado leste. Já te viram o bactros. E o neúrico inimigo em seu corcel. Bretanha em carro colorido. Os jetas gélidos. E indo moreno em águas do oriente. É essa fidelidade. As noites prometidas. Quando ingênua entreguei-me ao teu ardor. O facho que augurou a marcha nupcial. Trouxe a luz negra de uma pira extinta. Banhei-me em lago estijo. Sem fita. Propícia. Em meus cachos. Casei-me sem o Deus. Em cada porta pendem meus nocivos votos. Já fiz a quarta manta em tuas campanhas. Morra quem fez estacas de árvore inocente. E de ossos roucos lamentosas. Trompas. Que ele torça mais cordas que o recuvo o quino. E sempre mate a tua fome. Asninha. Diz. A armadura não te fere os tenros braços. A lança não tritura as mãos em beles. Antes tais danos do que os dentes de uma moça. No teu pescoço. Em marcas deploráveis. Dizem que tens o rosto macilento e pálido. Peço que sejam cores de saudade. Mas como Vesper trouxe-me noites amargas. Eu beijo as tuas armas que. Ficaram. Queixo que a colcha não me cobra a cama inteira. E as aves matutinas já não. Cantam. Me alegra a triste voz da cadelinha. Craugide. Só ela pede parte do teu leito. Noites de inverno. Teço roupas. Militares. E lance tiras tosadas para tuas clâmides. Aprendo aonde corre o arax que tu. Vences. Quanto aguenta sem água um corcéu parto. Me esforço em aprender os mundos sobre um mapa. E qual arranjo um culto Deus lhes deu. Qual terra é podre no calor. No frio infértil. Que vento leva vela rumo a Itália. Minha irmã me acompanha e ama preocupada. Perjura que a demora do mau tempo. Feliz Hipólita. Mamilos nos entre armas. Na bela fronte usava a gala e a bárbara. Quem der o exército se abrisse as jovens. E telos. Seria um fiel fardo em tua milícia. E os jugocítios não me reteriam quando. O pai converte em gelo as águas fundas. Pois grande é todo amor. Maior junto ao marido. É Vênus quem é viva nossa. Chama. De que me vale o brilho das conchas fenícias. E ter cristal translúcido nas mãos. Surdo silêncio. E nas calendas. Por costume. Sozinha a moça acostumar os seus. Lares. Cubra os templos com flor. Trance o verbena em. Com pitos. E em velho altar crepita a erva sabina. Se numa cerca próxima a coruja geme. Ou pede vinho frágil. Candeiro. Esse dia anuncia a oferenda de ovelhas. E os barcas ardem pelos novos ganhos. Peço. Não vejas muita glória em vencer bactros. E arrancar vestes de um fragrante líder. Quando o giro da funda espalha vários. Chumbos. E zumbo o arco a fuga dos cavalos. Mas. Dominada a parte. Possa tua lança. Seguir sem ferro a marcha do triunfo. Conserva intacto o pacto feito em minha cama. Quero que volte nessas. Condições. Quando eu levar tuas armas em volta a capena. Inscrevo. Salva por marido salvo. Ponto. Tarpeio bosque. A torpe cova de tarpeia. Canto. E a conquista dos portões de Júpiter. Havia fértil bosque numa gruta de eras. O arvoredo ecoava água nascente. Frondoso lar onde Silvano ao som da flauta. Chamava ovelhas a beber no estio. Mas tácio com estacas de ácer cerca a fonte. E mura o seu quartel com barro firme. O que era Roma então. Quando a trompa de Cúris tremia em longo som. Rochas de Júpiter. Onde hoje ditam leis as terras dominadas. No foro. E em Roma viaste os sabinas. Os montes eram muro. A curia era um curral. Na fonte bélico os corséis bebiam. É dali que Tarpeia libava a sua. Deusa. Com ânfora de argila na cabeça. Mas basta uma só morte para a moça infame. Que quis atraiçoar teu fogo. Ó Vesta. Ela viu tácio exercitar-se sob a areia. De armas ornadas sob loura. Crina. Pasmou perante rosto. Rejo e reje as armas. E das mãos distraídas calha a ânfora. Forjou vários auguros da lua inocente. Para lavar no rio os seus cabelos. Vários lírios a gente os levou para as. Ninfas. Para não tocar em tácio a lança rômula. Subindo o capitólio em brumas de fumaça. Feriu seu braço espinho da moreira. E assim chorava no alto da rocha Tarpeia. As chagas que nem jove. Aguentaria. Ó fogueiras dos campos. Ó pretórios tácios. E armas sabinas. Belas aos meus olhos. Quem dera ser cativa dos vossos penates. E ver cativa a arma do meu tácio. Romanos montes. Tu. Por sobre os montes. Roma. E Vesta. A quem meu crime peja. Adeus. Esse cavalo leva ao campo os meus amores. E tácio acaricia as suas crinas. Qual o espanto. Cicila corta as cãs paternas. E as alvas ancas viram cães. Ferozes. Ou se ao trair os chifres do irmão monstruoso. Curvo caminho abriu-se por um fio. Que imensa mancha as moças da ozônia eu trarei. Cruel ministro eleita ao fogo virgem. Quem se espantar com o fogo apagado de. Palas. Perdoe-me. Espargiu altar de lágrimas. Disseram que amanhã é dia de beber. Segue a serra espinhosa pelo orvalho. Periga escorregar no atalho. Pois esconde. Água excelente e sendas. Enganosas. Ah! Se eu soubesse os cantos de uma musa mágica. A língua ajudaria o belo moço. Convém-te o púrpura. Sem mãe. Não te nutriu. A dura teta da inumana loba. Diz. Eu rainhaei de parir no teu palácio. Como bom dote eu traio e entrego Roma. E que não fique impune o rapto das sabinas. Toma-me e paga pela mesma moeda. Pois como noivo evitarei esse combate. Com meu manto de esposa firme. Pactos. Mais música. E meneu. Trompista. Sem zumbidos. Crede. Meu leito amansa as vossas armas. Já o quarto clarim nos canta a luz vindoura. Já o quarto clarim nos canta a luz vindoura. E estrelas escorregam no oceano. Eu tentarei sonhar os meus sonhos. Contigo. Vem. Ó sombra benévola aos meus olhos. Então lançou seus braços para um sono inquieto. Sem saber que deitava em novas fúrias. Pois vesta. A boa guardiã da cinza ilíaca. Nutre a culpa e arde os fachos nos seus. Orsos. Delira enfim que rasga a veste sobre os seios. Como extremoia de no termodonte. Roma festeja. Antigos chamavam parilhas. Era o primeiro dia das muralhas. A ceia dos pastores e jogos em. Roma. Quando os pratos camponhos têm fartura. Quando aos raros montículos de feno inflama. O povo é brulança os pés imundos. Romulo decretou descanso aos sentinelas. E silêncio no campo a tuba. Bêluka. Tarpeia pensa a hora. E encontra o inimigo. Faz pactos a futura companheira. Pelo escarpado em festa não havia guardas. Sem demora ela corta a voz dos cães. Tudo chamava aos sonhos e somente. Júpiter. Velava para sua punição. Traindo a fiel porta e a pátria adormecida. Só perguntava o dia do casório. Mas Tácio. Pois nem inimigo honrou tal crime. Disse vai. Casa e soube ao leito. Regio. E esmagou com as armas dos seus companheiros. Um dote mais que merecido. Ó Virgem. O monte traz o nome de Tarpeia. A guia. E o teu prêmio. Ó Vigia. É sorte injusta. Ponto. Que a terra lance espinho em tua tumba. Ó Lena. E a tua sombra sinta a dura sede. Que os manos não repousem. Que serve o autor. Ladre faminto e assuste os ossos. Vis. Capaz de amolecer Hipólito. Prá. Vênus. Um terrível auguro ao leito alegre. Faria até Penélope esquecer o esposo. Pra se casar com o lacivo antínuo. Quando ela quer. O imã não atrai o ferro. E as aves são madrastas sobre os ninhos. Por certo. Se levasse a fossa e ervas colinas. Sólidos souveriam feito um rio. Pois audaz dita leis para a lua encantada. E se disfarce de noturno lobo. Para poder cegar nasto o seu esposo. Esperto. Tira os olhos de gralhas inocentes. A estriges entregou meu sangue contra mim. Colheu hipômanes de uma égua preen. Rezava por sucesso. Como a água mole. Em pedra dura fura seu. Caminho. Se gostas do ouro achado em margem oriental. Ou da soberba concha de águas tírias. Das vestes de Minerva. Lá da cos de Eurípilo. Da podre estátua de algum leito atálico. Dos produtos que oferta a palmífera. Tebas. E das taças do murro em fornos partos. Larga a lealdade. Deixe os deuses. Reino ardil. Quebra as leis da denosa pudicícia. Fingir marido aumenta o preço. Arma pretextos. O amor aumenta. Se adiará. Noite. Se ele arrancar os teus cabelos. Usa da ira. Negociando a paz. O espremerás. Se num bem pago abraço prometeres venos. Finge que é dia de abstinência a Isis. Que ele te relembre. Abril insista. O mitle. Que fazes teu aniversário em maio. Suplicante ele. Senteito num banco. Escreve. Qualquer coisa. Se teme artes. É teu. Mostra sempre mordidas novas no pescoço. E que ele pense vir de um dente. Alheio. Não imites fiel medê em suas críticas. Ousou ser a primeira e desprezar o na. Mas somente a taís do elegante menandro. A puta como é que a fiz gonjetas. Adapta-te ao amante. Se ele. Cantarola. Companheira de copo. Cante junto. Que o porteiro vigie quem dá. Sem presentes. Que reste mudo e sonhe junto a tranca. Não rejeite soldados sem jeito no amor. Não rejeite soldados sem jeito no amor. Ou nautas. Se tem bronze em mãos. Calosas. Nem bárbaros que trazem letreiros no peito. Sujos de cal. Pulando pelo foro. Atenta ao ouro. Não a mão que traz o ouro. Ouviste os versos. Mas só traz palavras. De que vale. Querida. O enfeite nos. Cabelos. E essa veste de cos com finas dobras. Se ele só traz o verso. Sem vestes de cos. Trata a lira sem verba. Afeito muda. Enquanto está sem rugas e o sangue floresce. Goza. Porque amanhã desflora o rosto. Eu vi rosais inteiros da fragrante pesto. Murcharem sob o noto matinal. E enquanto assim a cantes versa a minha amiga. Contam-se os ossos sob a pele fina. Porém. Vênus rainha. Aceitem teus. Altares. Esta pomba atorcasque e molo em graças. Eu vi crescer a tosse em pescoço rugoso. Sangrento escarro entre os seus dentes raros. E entre as colchas paternas vai-se a alma pútrida. Resfrio o fogo. Treme o parco. Abrigo. Dizé que este tenha laços roubados no ralo. Cabelo. A mitra russa de mundice. E a cadela desperta. Que me dedurou. Quando tentei-lo de briar a tranca. Que o túmulo da lena seja um vaso. Roto. Peço. Ó figueira. Que tua força oprima. E vós. Que a mais. Lançai na tumba porcas pedras. E junto às pedras caiam maldições. Ponto. Ritos consagra o varte. Silêncio no rito. Que tombe manovilha em meus altares. Vem guirlanda romana em eras de filetas. E que a urna verta as águas de sirene. Dai-me costo agradável e suave. Incenso. Que a lã rodeie o meu altar três vezes. Banhai-me em linfa. E que nas aras floto e burnia. Survo o canto das ânforas migdônias. Pra longe. Fraudes. Fazem males noutros ares. Puro louro abre alvarte novas. Vias. Musa. Eu falo do templo apolo palatino. Obra digna do teu favor. Calilpe. César eu louvo no meu canto. E enquanto a César. Canto eu te peço. Ó Júpiter. Escuta-me. Há um porto de febre em margens. A Tamanes. Onde o golfo murmura em águas jônias. E o marácio se faz monumento aos naus júlias. Via fácil aos votos dos marujos. Lá colidiram mundos. Um pinhal nas ondas. De auguros desiguais por cada. Remo. Uma esquadra fadada por Telcro Quirino. Tinha a lança sem honra em mão femínia. E aqui na augusta nave, as velas vêm com jove. E aqui na augusta nave, as velas vêm com jove. Insígnias vencedoras pela pátria. Nereu no nar em arcos gêmeos. Escada. Frota. Tremia a água ao reluzir das armas. Quando febo. Deixando delas mais estável. A ilha móvel sofrera um noto insano. Veio a barca de Augusta e uma estranha flama. Luziu três vezes sobre o facho. Obílico. Não trazia nos ombros seus cabelos soltos. Nem cânticos pacíficos na lira. Mas na forma em que viu Pelope da Agamemnon. Em ferro fogo ardeu os campos dóricos. Em que soltou os curvos anéis da serpente. Piton que amedrontava a lira em Bele. E disse. Ó salvador da terra de Alba Longa. Augusto. Mais famoso que os Heitorios. Vence no mar. Que a terra é a tua. O arco ajuda. Favorece-te o peso nos meus ombros. Salva do medo a pátria. Pois em te confia. E lança os votos sobre a tua proa. Se tu perderes Rômulo. O álgore dos muros. Não soube ler as aves palatinas. Os remos se aproximam. Que vergonha ao Lácio. Sobe o teu principado essa rainha. Se aquela esquadra vem com centenas de barcas. Não tenhas medo. O mar não quer que avancem. Nem se a proa temível traz pedras centáuricas. São só pavor pintado. Ocas. Madeiras. A causa tira ou traz as forças do soldado. Quando injusta. A vergonha tole as armas. É hora. Guia a esquadra. E eu. Que preparo tudo. Com louro a mão conduzirei os júlios. Então armou no arco o peso em sua. Aljava. E após seu arco a lança vem de César. Roma punha a mulher. Venceu por fé em Febo. Quebrado. O cetro vaga em águas jônias. O pai César admira do alto do astro e dá-lo. Sou Deus. Eis uma prova do meu. Sangue. Tritão segue cantando e as deusas marinhas. Aplaudem os sinais da liberdade. Ela fica no barco. Em vão. E foja ao Nilo. Só para não morrer no dia imposto. Que prêmio essa mulher seria. Ó grandes. Deuses. Se trilhasse o caminho de Jogurta. Assim Feboácio recebeu seus monumentos. Pois um soldado seu venceu dez barcos. Muito cantei de guerra. Apolo exige a citar a traço. Vencedor. Troca as armas pela. Dança. Que alvos banquetes venham ao bosque suave. E cariças de rosas ao pescoço. Que se derrame o vinho do lagar falerno. E o silício açafrão me inunde as comas. Que a musa inspire o engenho dos poetas. Bêbados. Baco. É sempre fecundo com teu Febo. Que um cante a servidão dos pântanos sicâbros. E outro. Mero e cefeia. E os reinos negros. E ainda outro. O parto preso em tarde do pacto. Hoje insígnias de remo. Em breve. As suas. Se agora Augusto poupa ao Java Oriental. É que reserva aos filhos seu troféu. Se entre as areias ainda pensas. Craço. Alegrate. Já podem ver no Eufrates o teu túmulo. Assim conduzirei a noite em copo. Canto. Até que no meu vinho raio dia. Ponto. Manes existem. Ao morrer. Nem tudo finda. Da fraca pira foja a sombra pálida. Pois Cintia apareceu na minha cabeceira. Fora enterrada a murmur de uma estrada. Quando eu. Sonhando ao fim do velório do. Amor. Chorava o reino gélido em meu leito. Tinha os mesmos cabelos de quando a levaram. O mesmo olhar. Na anca a adeira túnica. O fogo corroer ao seu anel querido. E a água do leite desbotou seu. Rosto. Ainda tinha o alento e a voz tão viva. Mas. Rangia o dedo nas mãozinhas frágeis. A pérfido. De quem nada de bom se espera. O sono já tem forças sobre ti. Morreram os prazeres da subura. Insono. E da janela gasta a ardes noturnos. Por onde tantas vezes pendurei na corda. Por onde tantas vezes pendurei na corda. Por uma e outra mão. Até teu colo. Na encruzilhada a Vênus vinha aí. Unindo os corpos. Nosso manto mantinha a estrada. Quente. Elo secreto. Cujas palavras falazes. Os notos surdos logo dispersaram. Só que ninguém chorou o opaco dos meus olhos. Clamasses. E eu teria mais um dia. Eu não tive um vigia que brandisse a. Cana. E uma telha rachou a minha testa. Alguém te viu corvado no meu funeral. Mornando a toga negra em meio às lágrimas. Se não querias passar pelos portões. Ao menos. Mandasses o meu féretro ir mais. Lento. Por que não invocaste o vento ao fogo? Ingrato. Por que faltavam árduas minhas flamas? Sairia tão caro trazer uns jacintos. E purgar minha tumba com um cántaro. Que me ligue damo. Acenda o brasas para o. Servo. Eu sei do vinho pálido de insídias. Mesmo que a astuta nómade esconda os arcanos. O ferro em brasas encontra as mãos culpadas. Que enviamos vender barata noite a pouco. Agora marca o chão com vestes de. Ouro. E compensa com lãs cistinhos imensos. Se alguém tagarelar sobre o meu rosto. Peta ali. Por levar coroas ao meu túmulo. Amarraram num tronco imundo a velha. Lailage foi surrada e presa nos. Cabelos. Porque uma vez ousou clamar meu nome. E tu deixaste a outra fundir minha imagem. E tu deixaste a outra fundir minha imagem. E ter um dote em minha pira ardente. Mas não me zango. E bem que mereces. Propércio. Meu reinado foi longo nos teus. Livros. Eu juro pelo canto imutável dos fados. E o canto de gêmeos. Sou imensuave. Que fui fiel. Se minto. Quero que uma víbora. Se bile em meu sepulcro sobre os ossos. No rio horrível dois lugares são. Possíveis. Todo o bando perpassa águas opostas. Uma carrega o mal de clitem nesta e a vaca. Monstro de pau da infiel cretense. A outra parte é levada num batel florido. Lá. Amena brisa faga a rosa. Elisa. Polimétrica lira. Bronzes de sibebe. E plectro lídio sua indança e mitra. A drômeda hipermestra. Esposas sem pecado. Contam casos famosos. Sua história. Malamento os braços lívidos nus. Grilhos. Maternos e a mão pura em roxas gélidas. Conta hipermestra o mal que ousaram as irmãs traço. Seu ânimo não serve para o crime. Nós firmamos o amor da vida em prantos mortos. Porém tuas perfídias. Sempre as calo. Mas se tu te comoves. Mando as transmissivas. Se erva de clores não te doma inteiro. Que nada falte a minha ama velha e trêmula. Partenie pode. Mas não foi a vara. Minha delícia. Latre de. Nome do. Emprego. Não pegue espelhos para a nova dona. E cada verso que fizeste com meu nome. Queima. Não queiras ater a minha glória. Planta a minha tumba aí. Ao crescer o cacho. Sua cabeleira enrederá meus. Orsos. E onde em ramos o campo estende-se o ânimo fértil. Nenhum marfim. Por Hércules. Descora. Inscreve na coluna um canto que eu mereça. Curto. Pra que o romano passe e leia. Aqui jaz a aura. Assim te enterra. Tiburtina. Mais uma glória às tuas margens. Ano. Aceito os sonhos vindos pelas portas pias. Se os sonhos forem pius. Tem seu peso. De noite. Eu vago. A noite solta as sombras presas. Caída tranca. Vague o próprio. Cérbero. De dia. A lei do além nos lança o leites. Pântanos. Somos presos e o nauta conta o cota. Hoje és de outras. Logo tu serás só meu. Contigo roçarei ossos nos ossos. Depois de terminar as queixas é. Lamentos. Esvaneceu-se a sombra nos meus braços. Ponto. Escuta essa do alvoroço no esquilino. Ontem à noite junto aos Jardins Novos. Lá no violar antigo de uma velha serpe. Não é perda de tempo uma visita. Até o sacro atalho pela fenda cega. Onde penetra. Virgem. Tem cuidado. A oferenda anual para o dragão faminto. Que a devora e se bila pela terra. Tal rito empalidece a moça encarregada. Se as tenras mãos ataca a boca. Reptio. Ele arranca o alimento que a virgem trouxer. E os cestos tremem na mãozinha virgem. Se forem castas, voltam ao colo dos pais. Se forem castas, voltam ao colo dos pais. E os labradores gritam ano fértil. Cintia foi para lá com seus pôneis. Tosados. Diz que é por Juno. Na verdade, é Vênus. Mas fala. Ó via ápia. Do enorme triunfo. Com que passou a roda em tuas pedras. Seu embate indecente ecoou na taberna traço. Sem mim. Mas não sem mancha a minha fama. Sentada a ponta do timão. Dava espetáculos. Batia rédea entre gracejos porcos. E a carruagem sedosa de um riquinho frágil. Com cães molossos em coleiras caras. Que se dará engorda dos gladiadores. Quando a barba sujar o seu rostinho. Enquanto lançava injura em nosso leito. Eu levantei da cama o acampamento. Filhos. Vizinha de Diana no Aventino. Sobre a essa ingraça. Bebe e topa. Tudo. A outra. Teia. Veio dos bosques tarpeios. Tão branca. Mas quer todos quando beba a dé. Chamei as duas para aliviar a noite. E renovar meu gozo em outra Vênus. Éramos três num leito sobre Helvaal. Longe. Com quem deitei. Ficava em meio as duas. Ligdamo traz as taças. Vidros de verão. E o sabor grego em vinhos de metina. Mileto toca a flauta. Bíblis traz seus crótalos. Numa chuva de pétalas de rosas. O próprio magno. Encolhido em seus membrinhos. Lançava a flota a curvas curtas mãos. Já vacilava a chama nas lucenas cheias. E a mesinha caiu de pés para cima. Joguei os dados procurando alguma. Vênus. Mas só saiam os malditos cães. Cantavam para um surdo. Nuas para um cego. Eu estava em Lanúvio por inteiro. Mas súbito. No canto. Sou um gonzo os roucos. E dos lares provém leves. Ruídos. E não demora. Sintia derrubar os patentes. Descabelada e bela em sua ira. Despencaram os copos de meus dedos fracos. E o meu lábio de vinho ficou pálido. Fulmina-me com os olhos. Fúria feminina traço. Num show maior que a queda de uma urbe. Lançou sua unheirada na face de filhos. E amedrontada. Peia berrou fogo. A gritaria turba ao sono dos quirites. E em todo o bairro ecoa a noite. Insana. Cabelo arrepelado. Túnicas rasgadas. Elas fogem a um bar na rua escura. Sintia gosta do espólio. Volta vencedora. Bati em meu rosto com a mão perversa. Com os seus dentes deixa sangue em meu pescoço. E feri enfim meus olhos criminosos. Assim que os braços já se cansam de surrar-me. Traz Líguidamo de trás da cabeceira. E prostrado por terra ele implora meu gênio. Desculpa. Líguidamo. Eu também fui preso. Então fui suplicar-lhe e assegurei as pazes. A custo ela deixou tocar-lhe os pés. Disse. Se queres que eu perdoe a falta feita. Aceita as leis da minha condição. Não te vás elegante as sombras de. Pompeu. Nem quando a areia cobre o furo em festa. Não vires teu pescoço ao topo do teatro. Nem pares para uma liteira aberta. E Líguidamo. Que foi a causa desta briga. A correnta os dois pés e põe a. Venda. Ditou a lei e respondi. Eu sigo as leis. Ela sorri. Soberba em seu império. Depois perfuma tudo que as duas tocaram. Asperge de água pura o meu umbral. E ordena que eu renova o óleo das. Lucernas. Três vezes toca enxofre em minha testa. Assim. Mudados um por um nossos lençóis. Cedi e desarmamo-nos no leito. Ponto. O anfitriônido. No tempo em que furtou. Os bois do teu estábulo. Eriteia. Veio a Palatio. Monte invicto com seu gado. E ali cansado descansou seus bois. Onde o velabro estanca a correnteza. Onde. O nauta velejava em água urbana. Não passaram encolumes por Caco. O falso. Anfitrião que o trajou com furtos jove. Caco morava ali. Ladrão no lar temível traço. E de três bocas vinha a sua fala. Para não deixar sinais visíveis da rapina. Pelo rabo levou a gruta os bois. Mas Deus o viu. O gado delatou o larápio. E a ira derribou sua porta implácida. Ferido em três cabeças por bastão. Menalho. Caco cai. Desoalcida. Ide. Bois. Ó bois hercúleos. Ide. Ó meu labor final. Duas vezes procurados. Presos bois. Santificai mugindo estes campos boários. Tereis por pasto o nobre foro em Roma. Mas logo seu palato seco sofre a sede. E as terras férteis não lhe ofertam água. Ouviu ao longe um riso. Moças escondidas. Onde o bosque formava um broso círculo. Entre as fontes lustrais de uma femínia. Deusa. Ritos que nenhum homem pode ver. Laços purpuros cercam solitário um brau. Brilha a velha cabana em fogo olente. Um choupo ador no templo com folhas compridas. E aves canoras cobra vasta. Sombra. Corre pra lá com barba seca e empoeirada. E as portas pede. Humilde para um deus. A voz. Brincando neste sacro bosque. Imploro. Dá aos homens cansados hospedagem. Vago a buscar o som das águas de uma. Fonte. Basta me encher a palma na corrente. Vós conheceis quem leva o mundo sobre os ombros. Sou ele. A terra salvo chamalcida. Quem não conhece a clava Hercule. Os fortes feitos. Os dardos que não falam sobre as. Feiras. E o único pra quem luzir a trevestigia. A colime. Alcançar sua terra a braça. Mesmo se fosse um sacrifício a amarga Juno. Nem a madrasta negaria água. Se vos assusta o rosto. A juba de. Leão. Ou cabelos tostados no solíbio. Também prestei serviço sob um manto. Sedono e fiei em lanaroca Lídia. Suave e sintativa em peito cabeludo. E com mãos rudes fui jeitosa. Moça. Assim findou e assim a alma sacerdotisa. Falou com Alva como em laço púrpura. Baixe os olhos. Estranho. E larga o sacro bosque. Deixe em fuga tranquila estes umbrais. Pois lei temível vita os homens. Venerar. Na cabana e nas áreas protegidas. Tiresias pagou o caro. O vate que viu Paulas. Lavando o corpo após largar a górgona. Que os deuses te deu em fontes. Esta água oculta. Corre perene apenas para. Moças. Ele bateu seu ombro no batente escuro. E a porta não suporta a sede irada. Após secar o rio e vencer o calor. Mal seco lábio e lança tristes leis. Este canto do mundo a mim. Que leva os fados. Acolheu-me. Alcançar sua terra abraça. Por encontrar meu gado. Consagro a Ara Máxima. Máxima Ara ergue com minhas mãos. Que nunca vai se abrir aos louvores das moças. Para sempre há de vingar a sede. Hercule é aquele que com as mãos santificará o mundo. A tácia cura escutou o pôr. Sanco. Santo Pai Nosso. Salve. Pois Juno te ajuda. Ó Sanco. Entra e proteja o meu. Livrinho. Ponto. Agora exponho as causas de Jovo e Feretrio. E as três armas tomadas de três líderes. Subo um longo caminho. A glória me dá forças. Não quero a flor colhida em serras fáceis. Dás o primeiro exemplo da vitória. Rômulo. E voltas com despojos do inimigo. Junto aos portões tu vences o cenino Acron. Com teu dardo derrubaste o cavalo. Acron. O condutor é cúlio de cenina. Fora o terror de tuas fronteiras. Roma. Ousava espulhar os ombros de Quirino. Mas foi espólio com seu próprio sangue. Rômulo vê lançando setas ante as torres. Concavas e antecipa-se com votos. Júpiter. Acron cairá por tua vítima. E após o voto o espólio cai por Jovo. Vem servir o costume ao pai da pátria e honra. Veio de humilde lar aos quartéis frígidos. A bio enredeas e corcês. A abro no arado. Pele de lobo cobra sua galem. E não brilhava a parma feita com piropo. Fez seu talim de touros e molados. Coço sucede pela morte de Toluno. Quando vencer os veios fora um marco. Não e o som da guerra além do Tibrius. O últimos. Era um momento e cora. De três geiras. A velha veios. Foste outrora um grande reino. E no teu foro havia centes auros. Hoje em teus muros toca a buzina do lento. Pastores cefam campos em teus. Orsos. De certo o rei parou na torre dos portões. A discursar confiante na cidade. E enquanto bate o bronze o ariete no muro. Por onde se encobria seu trabalho. Coço clama. O valente luta em campo. Aberto. Sem demora se põe de pé no plano. Deus serve o lássio. E o pescoço decepado. De Toluno banhou corcéis romanos. Cláudio venceu as hostes que vinham do Erídano. E trouxe a parma belga de seu. Líder. Virdomaro. Que achava ser prole de Breno. Virdomaro. Que achava ser prole de Breno. Veloz lançando dardos sobre as rodas. Mas ao manchar de sangue suas bragas listradas. Cai-lhe o torque do colo degolado. Hoje no templo há três espólios. É. Ferétrio. Por seu auguro um líder feriu o outro. Ou porque levam armas vencidas no féretro. Chamam Ferétrio sumo altar de jovem. Ponto. Deixa de choro. Paulo. Sobre o meu sepulcro. A porta negra nunca se abre às preces. Uma vez que o cortejo adentra as leis do inferno. A estrada é de adamante inesorável. Do palácio sombrio um Deus pode te ouvir. Mas surdas margens sorverão teu pranto. Votos movem os céus. Mas se o barqueiro é pago. Pálida porta a cela tumba herbosa. Cantar um triste estubazio facho inimigo. Por soboleito carregou meu corpo. De que valeu casar com Paulo. O carro arcaico. E estes grandes penhores para fama. Pois nem assim Cornélia encontra doces parcas. E hoje o meu peso cabe numa mão. Ó noites condenadas. Pântanos. Paludes. Ou qualquer onda que me cerque os pés. Eu cheguei verde. Mas não trago mancha alguma. Eu cheguei verde. Mas não trago mancha alguma. Nem peço que a sentença seja leve. Se um eco com a sua urna é quem me julga. Que lhe julgue os meus ossos. Sorteados. Que venham seus irmãos. Venha ao trono de Minos. A multidão de homenides no foro. Cala. Ó roda de Xion. Deixa a rocha. Ó sísifo. Água enganosa. Aceita a ser de tanta luz. Que cérebro cruel não ladre as sombras. Hoje. Cai a corrente e a tranca silêncio. Eu falarei por mim. Se minto. Que em meus ombros. Pese um cântaro. A pena das irmãs. Se alguém tem fama por troféus antepassados. Nossos bronzes recordam a numância. Mas os libões maternos também se igualaram. As duas casas mostram a nobreza. Cedo eu cedi a toga ao faixos nupciais. E outro laço enlaçou os meus cabelos. Juntei-me ao leito. Paulo. E agora me separo. Na lápide leirão. Fui só de um homem. Juro nas cinzas dos avós que honraste. Roma. E cujos feitos te feriram. África. Por perses. Que incitado pelo avô Aquiles. O grande lar de Aquiles. Afundou. Que eu nunca aliviei a lei do meu censor. Nem manchei de vergonha a nossa estipe. Cornélia não desmereceu tamanho espólio. Mas foi exemplo mesmo em nobre lar. Nada mudou unidade. Eu me guardei. Sem crime. Entre os dois fachos tive vida insigne. A natureza deu-me leis que estão no sangue. E o medo à ordem não melhoraria. Pode a urna julgar-me com qualquer critério. Ninguém terá pudor de aproximar-se. Nem tu. Que numa corda puxaste-se bebe. Ó Cláudia. Excelsa serva a Deus em torres. Nem tu. Que. Quando a vesta perdeu sacras chamas. Com branca veste reviveste o fogo. Nem a ti. Doce mãe escribônia. Ofendi. Nalgo queres que eu mude fora o fado. Honram-me as lágrimas maternas e romanas. Guarda meus ossos o chorar de César. Ele lamenta a irmã mais digna de sua filha. Vemos correr a lágrima de um. Deus. Eu fiz por merecer as honras dessa estola. Não fui roubada de algum lar estéreo. Tu. Lépido. E tu. Paulo. Alívio os de alentum batraço. Em vossa mão é que cerrei meus olhos. Vi meu irmão por duas vezes de. Curu. Mas perdeu-se o irmão quando era cônsul. Filha. Nasceste um símbolo do pai censor. Imita-me terás um só marido. Mantende-a estirpe. Sem pesar. Adentro a barca. Com tantos para prolongar meus. Fados. E o último prêmio de um triunfo feminino. Que além do leito alcance a fama pública. Eu te confio os filhos. O penhor comum. Eu te confio os filhos. O penhor comum. Esta aflição persiste em minhas cinzas. É bom que sejas mãe. Ó pai. Pois teu. Pescoço. Terá que suportar a minha prole. Se choram. Acrescenta o teu beijo da mãe. Pois hoje a casa inteira pesa em ti. Se lamentares. Que eles nunca testemunhem. Disfarça o beijo. Sem molhar teu rosto. Bastam as noites. Paulo. Que sofres por mim. E os sonhos em que sempre vês meu rosto. Quando falares em segredo a minha imagem. Lança palavra e espera por resposta. Se um novo tala ainda for posto em frente à porta. E ao meu leito vier uma madrasta. Louvai. Meus filhos. O paterno matrimônio. E ela vai se render aos vossos modos. Não me louveis demais. Pois se for comparada. Pode tomar agrados por ofensas. Mas se ele preferir lembrar da minha sombra. E achar que valem tanto as minhas cinzas. Sabei aliviar a velhice por vir. Livrai-lhe a solidão das aflições. Que a vossa idade assume o que me foi tomado. E a minha prole alegre o velho Paulo. Foi bom. Pois não vesti-me do luto materno. E veio um batalhão ao meu enterro. Caso encerrado. Erguei-vos. Testemunhas. Prantos. Enquanto a terra paga o meu valor. O céu se abriu aos nobres. Que eu por fim mereça. Juntar meus ossos aos avós honrados.